Olá Bipers, tudo bem com vocês? Michel Haddad para mais uma sessão Psiquiatria de Precisão. Vamos inaugurar mais uma série nova, vem mais novidade por aí, porque agora a nossa sessão Psiquiatria de Precisão será a Psiquiatria de Precisão Responde, isso mesmo. Como vai funcionar? Vocês, membros do BIP, podem encaminhar as suas dúvidas e solicitações aqui para a gente, que nós vamos tentar, então, elaborar séries, capítulos especiais com as respostas desses temas que vocês aí podem, então, sugerir para a gente. E eu vou começar essa sessão, essa nova série, com um tema que foi proposto pelo Dr. Camilo, lá do Espírito Santo. O Camilo me disse Michel, fala aí sobre hiponatremia e antidepressivo. A hiponatremia, pessoal, vem sendo descrita como efeito adverso dos antidepressivos desde a década de 70. Inicialmente, os primeiros relatos foi com o uso da amitriptilina, mas, mais atualmente, a literatura nos mostra uma associação muito mais forte da hiponatremia com o uso dos inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que explicaria isso seria uma ação, uma estimulação direta ou indireta da serotonina no hormônio antidiurético, porque uma das principais causas de hiponatremia é a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, de algum modo, a serotonina ela teria uma ação direta ou indireta na estimulação, na liberação do hormônio antidiurético, levando, então, à hiponatremia. Bom, quando a gente fala de fator de risco, nós temos algumas condições que aumentam, então, a incidência de hiponatremia na vigência do uso de antidepressivo. Idoso, principalmente os idosos polimedicados, em especial aqueles que fazem uso de diurético tiazídico, IECA, anti-inflamatório não esteroidal, hipoglicemiante, são algumas medicações aí que podem aumentar o risco para desenvolvimento da hiponatremia na vigência de antidepressivo. Entre antidepressivos, nós temos diferenças na incidência, no risco entre as classes. Então, os que têm maior risco são mesmo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, principalmente o citalopran e o estalopran, mas cetralina, paroxetina, fluoxetina também conferem esse risco em alguns estudos, contudo, eles colocam esse risco sendo menor com esses antidepressivos versus estalopran e estalopran. Quando falamos dos duais, a venlafaxina, ela parece ter um risco muito parecido com os ISRS, porque ela tem uma ação serotoninérgica bem marcada também e a duloxetina parece ser o menor risco entre os duais. Nesse sentido, essa ação serotoninérgica parece ser fundamental, parece ser a chave aí com relação à explicação para o desenvolvimento da hiponatremia e, claro, também o risco. Confere aí o maior risco quanto maior a ação serotoninérgica de um antidepressivo. Os antidepressivos atípicos, como bupropiona, agomelatina, mitazapina, já parecem ter um risco bem menor quando comparados aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e aos duais, justamente por não terem essa ação serotoninérgica. Quando nós falamos de antidepressivos tricíclicos, parece que eles têm realmente um risco menor do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina quando o assunto é hiponatremia. Quanto ao risco de desenvolvimento de hiponatremia. Contudo, nós temos que entender que temos menos estudos na atualidade com essa classe de antidepressivos, com os tricíclicos. Mas tem um estudo muito interessante que mostra aí, falando agora da questão de metabolização, da questão de farmacocinética, que foi um estudo que comparou risco de hiponatremia em pacientes que tinham metabolização pobre em 2D6 durante o uso de amitriptilina. Então, esses pacientes que usavam amitriptilina e eram metabolizadores pobres de 2D6, ou seja, 2D6 é um dos sítios de metabolização de amitriptilina. Você provavelmente fazendo nível cérico maior de amitriptilina, você tinha um risco risco aumentado de hiponatremia, tá? Mas, aparentemente, os antidepressivos tricíclicos, eles têm um risco menor do que os ISRS, quanto ao risco de desenvolvimento de hiponatremia. Pessoal, então, se o paciente é idoso, polimedicado, acho que a grande rotina nossa é solicitar exames no início do tratamento, mas lembrar sempre de repetir esse exame, principalmente o sódio cérico, 30 dias após o início do antidepressivo, para a gente conseguir comparar e observar ali se há ou não a presença de hiponatremia. E lembrando que hiponatremia é o sódio cérico abaixo de 135. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos, então, aos bíperes aí, ao pessoal que faz parte aí do BIP, para que vocês possam enviar as dúvidas, as solicitações com relação aos temas, aos próximos temas que abordaremos aqui na nossa sessão Psiquiatria de Precisão. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.